Boa noite, eu sou a mãe do Jócio do terreiro Ogum das Águas. Quanto à diversidade dos terreiros, cada um tem a sua. Cada um faz da maneira que quer, desde que não venha denegrir a imagem da nossa espiritualidade. Então, vamos trabalhar em prol da humanidade. É isso que eu vejo a Umbanda.